Beleza pessoal, Leandro Marques, Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Pessoal, olha só, vocês devem estar acompanhando aí nas redes sociais os vídeos que a gente fez aí com a Rosiane, a senhora que está na frente do Mercado Beltrame, pedindo ajuda aí para comprar alimentos, se alguém tiver um celular antigo para doar para ela, entre outras coisas. E ela contou para nós uma história que ela está com três contas de luz atrasado. E o que que fez nós chegar aqui nesse vídeo e falar com essas duas pessoas abençoadas? Qual é o seu nome? Maria Luíza. Maria Luíza. Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno. É ajudar a dona Rosiane. Ajudar como, Leandro, que a gente vai ajudar? Como é que nós vamos tentar ajudar? Vamos tentar colaborar com ela, dando cada um colaborando cinco reais, dois reais, para a gente fazer um pix, para pagar as pontinhas dela, porque agora no fim do ano ela merece. É uma senhora que eu vi, eu e o Rodrigo vimos, ela precisa mesmo. Então, vamos fazer uma boa ação, gente. Show de bola. É, Rodrigo. Pessoal, cada ajuda será bem-vindo. Vamos ajudar as pessoas que estão precisando. E por uma hora dessas, a gente pode precisar também. Exatamente. E aí, começamos com o Leandro, que vai ficar responsável, vai ser bem, ela vai trazer as contas e depois que tudo for pago, a gente vai mostrar para vocês direitinho que a gente cumpriu certinho com ela e ela vai ficar bem feliz. Vamos ajudar o próximo. Inclusive, pessoal, ela nem vai saber que nós vamos pagar a conta. O que nós vamos fazer? Vamos tentar, gente. A gente está tentando, pedindo ajuda para vocês nas redes sociais. Eu deixei na descrição para vocês o meu pix. A minha conta está zerada. A minha conta já estava zerada faz muito tempo. Ela está zerada. Todo o dinheiro que entrar no pix vai ser para nós pagar essas contas. Ela tem três contas. Se nós poder pagar uma, duas, se nós pagar as três, beleza. Mas também, se não conseguir pagar, faz parte da vida e segue o baile. A gente vai tentar. Ela não sabe desse movimento. A gente vai fazer surpresa para ela. E depois que a gente arrecadar, pelo menos da primeira conta, a gente vai pedir para ela trazer a conta para nós e a gente vai pagar aqui. Aí tu fala como é o valor que ela teria que arrecadar agora, que ela mais precisa. É 130, 140 reais agora para pagar. Ela tem três contas atrasadas. E ela disse que as contas dela é mais ou menos de luz, de água. De água. De água. É uma base de 130, 140 cada uma. Gente, pensando bem. Se cada um... A gente não vai aqui estipular para vocês 5 reais, 2 reais, 10 reais. O que sentir no seu coração? Se você puder 1 real no pix, top. Se o Rodrigo der 1 real, top. Se eu der 1 real, top. Se o João Pedro der 1 real, gente, nós temos um grupo com 36 mil pessoas. Se cada um der, 5 centavos, acho que não dá para dar. Mas 1 real, gente. Manda no pix, está aí. É solidário. Nós vamos fazer uma surpresa para ela. Ela tem três filhos. Três crianças pequenas. É viúva. É viúva. Tem deficiência, não. A perna é grande de verro. E ela fala também... Fala a dicção dela também. É bem... É complicado. Então, gente, vamos se unir. Vamos fazer essa surpresa de Natal, né? Já passou o Natal, mas... Aí o Risa está se emocionando. É. Só de olhar ela, né? Nós vamos ajudar. Vamos ajudar. Tá, gente? Está aí na descrição aí a situação. Compartilha esse vídeo, gente. É muito importante. De repente, aparece uma pessoa caridosa aí. Ah, eu vou ajudar. Manda um valor legal. Mas pode mandar 1 real, pode mandar 2 real. Gente, outra coisa que eu falo. Ajuda se pode. Não tira do seu sustento para ajudar. Se você pode ajudar, ajuda. Tranquilo. E se não poder ajudar, tem outro meio. Você pode compartilhar essa live para grupo, para WhatsApp, para Twitter, para Instagram. Você pode levar para tudo que é canto. Uma hora aparece alguém de solidário. Isso mesmo. É verdade. Se Deus quiser, nós vamos meter bastante dentro de solidário. Sim, é isso aí. Eu sei que o povo é bem em solidário. Vamos ver. E vai para a página Santa Maria Alerta Notícias, que é a página nova. Vai para os meus grupos. Eu compartilho para tudo que é lado. Tá, certo. E vocês também. Se você puder ajudar nós, vamos fazer essa corrente aí. Vamos sim. Como é teu nome mesmo? Maria Luíza. Maria Luíza. Muito obrigado, Maria Luíza, por vir ajudar a nós fazer essa ação. Sempre lembrando, ela não sabe disso. Não sabe. Ela não sabe disso. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Rodrigo. É o Rodrigo. Eu desejo a decoração. Agradecendo a todos. É isso aí. Então tá, vamos dar tchau para o povo. Obrigada, gente. Contemos vocês. Compartilha aí, pessoal. Não custa um real de cada um. A gente consegue fazer a diferença. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Tchau, tchau. Leandro Marques, Rádio Web Região. É Santa Maria. Aqui uma ação solidária, surpresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.